Apito o árbitro, dois saídas de bola, o time da Escolha Real, bola rolando no segundo tempo, 2x0 para a Escolha Real Vou ter que dar uma poupada aqui na voz que eu já tô morto, cansado, com fome e tudo Vou pegar só, vou narrar só o lance de ataque aqui Olha, o torcedor aqui de testemunho, vou narrar só o lance de ataque Tô morto, cansado, com fome, com sede E agora tá no ataque, pode descontar, vai sair o goleiro para defender No queixo, no queixo, deve ter doído demais Lá vai o Ribeiro Magalhães, esse 10 é perigoso, é habilidoso, ele chuta, o goleiro pega e duas vezes defende Esse camisa 10 é craque, esse camisa 10 é craque Esse camisa 10 é do Ribeiro Magalhães, o melhor do time Agora o camisa 7 aqui, ele sabe muito, é bater De amarelo, o camisa 10 gosta muito, é de bater É o Jordan, né? Olha aí, recebeu, pode pintar o terceiro E vagiu a área, finta, chega o número 4 para cortar Pegou a sobra, bate no camisa 10, olha a sobra E o goleiro cata firme Esse camisa 10 é craque, mas tá impedindo o camisa 17 E esse camisa 10 estava voltando do impedimento E lá vem, pega o goleiro E o goleiro cata firme Lá volta o 35, vai para frente, vai para cima Dá marcação, sofreu a falta de juízes que não houve nadar E o camisa 6 afasta do perigo Escolha a réu com o número 4 O camisa 11 passa da bola, mas a zaga do Ribeiro Magalhães tenta ataque Olha o 9, olha o 17, o 10 passou Furou no primeiro momento, mas o camisa 4 corrigiu Voltou na entrada da área, mas tá marcado o novo impedimento A torcida vai loucura com as marcações do auxiliar da arbitragem Já voltou na frente, a zaga vai chegar Joga para a lateral do setor esquerdo de ataque a favor do Jimmy da Escolha Real Que vence por 2 a 0 Mandou cobrar de novo Ele dá um, o hábito dá uma enquadrada ali no banco de reserva da Escolha Real Mandou ficar só o técnico, chamou alguém ali Bora na área, ouro real Mas tá marcado alguma coisa Mandou cobrar o lateral de novo Mandou cobrar o lateral de novo Lateral cobrado A zaga afasta do perigo, cede o lateral para o Escolha Real de novo Bola chutada, para a boca do gol A zaga afasta Cortou o impedimento Lá vai o 35, a zaga chega para acabar com a brincadeira E sítio atacante na 35 da Escolha Real Escanteio pela ponta direita Escanteio pela ponta direita O 35 cobra na entrada da área Vai chegar Fez a fita, o 4 Tenta o chute Batido no número 7 E o Ribeiro Maganete puxa o contra-ataque E o Camisa 36 Corta o do jogador que entra no intervalo E sede o lateral, torcida Valdeleiro E a Escolha Real Administra o 2x0 Mas que não está interessado em fazer gol Não está mais interessado em fazer gol Mas recuperou a bola já no campo de defesa O 35 na metade do gramado Tenta pela direita Agora é batado no meio da volta 19 Escapa de 1 Vai na habilidade A zaga chega Tenta o 36 Recebeu Invadiu a área Tá legal Gol Da Escolinha Real Vamos confirmar a autoria do gol É do Camisa de número É do Camisa de número 19 Faz um golaço Todo mundo pediu Falta pedir um impedimento Que não houve Agora Escolinha Real 3x0 Teremos 3 mexidas 2 mexidas no time Da Escolinha Ribeiro Magalhães Entrou o 20 Saiu o Camisa 8 Vai entrar O 20 Vai sair Agora o 19 vai entrar no lugar do 5 Mais uma mexida Mais uma mexida Na Escolinha Ribeiro Magalhães 19 É lugar do 5 Domingo Camisa 7 Agora é mais recuado É Tô com a chinela Oi Rapaz eu não sabia de quem é essa chinela Alguém esqueceu Alguém esqueceu o chinelo Ah sim Pois é Lá vai escolher a Real Tentar abrir goleada Falta do número 7 Falta do número 7 Que vai pegar cartão amarelo Vai tomar cartão amarelo Camisa 7 Cartão vai para o número 7 Agora ele mereceu o cartão E a torcida Do Ribeiro Magalhães Faz umas vaias Para a arbitragem 3 a 0 Escolinha Real Tentando o quarto gol Falta para o time da Escolinha Real Vai colocar no Caldeirão A bola cruzada Olha o goleiro adiantado Esplama o goleiro Que pega a salva Mas tá bacana E perdimento Mas tá bacana E perdimento A favor do Ribeiro Magalhães Que pede Põe 3 a 0 Já recuperou o camisa Tesouro do camisa Sem falta para a Escolinha Real Tesouro do camisa Sem falta para a Escolinha Real Em cima do Do meia Do time de azul E vai mexer 3 vezes Vai mexer 3 vezes A Escolinha Real Falta em cima do 36 E o 14 Vai para a bola É o Pedro O Pedro pode fazer Head-trick daqui a pouco E o Pedro pode fazer Head-trick Quatro meninos na barreira Quatro mexidas No time da Escolinha Real Lá vai o 14 Bateu direto Olha o goloço O goleiro espama Bonitamente E faz a defesa E o Ribeiro Magalhães Puxa o contra-ataque E é porque o goleiro É o reserva, né? E o goleiro Era o reserva O reserva Não tomava aqueles gols Lá vai de novo Linha de fundo A bola não sai Faz a manobra Limpa Vai saltar Na entrada da área Vai chegar alguém Para ajudar no 36 Vai tentar o chute Ajeitou Limpo Chegou a marcação Fintou de novo Abatida Pila Linha de fundo Tiro de meta Para o Ribeiro Magalhães Parece que esse goleiro É melhor que o outro Que tomou até um frango Numa comércia de falta Ele não pegava aquele gol não E lá vai mesmo Até que conta a defesa Domina o 36 Abri na direita Recebeu o 36 agora Linha de fundo Saiu Não saiu não Domina Tenta penetrar Vai para a área Investe a jogada Toca no meio Recebe o 36 agora Recebe o 35 Fintou primeiro Soltou Nas costas do zagueiro O 35 cruza A zaga chega para cortar Sem menos problema Dispacha para o ataque E toque de mão do cabeça Quatro Mexidas do Na escolha real Todas as quatro Mexidas na escolha real Processadas E vai mexendo duas vezes O time do Ribeiro Magarengues Olha o Camisa Faz uma jogada bonita A torcida Mas a escolha real Vence por 3 a 0 E falta de ataque Oxente Que isso Ele inverteu a falta Ele inverteu a falta Ele inverteu a falta E deu para a escolha real Outra falta para o goleiro defender Vai o Pedro na 14 Vai o Pedro na 14 Vai o Pedro na 14 Mexida na escolinha Ribeiro Magarengues Vai entrar o 13 E vai entrar o 8 Muita demora Desculpa Muita demora aqui Na hora de processada Mexida O 9 sai Desculpa O 9 sai Para a entrada do 18 E o 6 sai Para a entrada do 13 E tem falta Sem favor O time da escolinha real E eles são aplaudidos Pela torcida do Ribeiro Magarengues Aqui na minha frente Vai autorizar Começa de falta O time Da escolinha real Vai colocar na área 3 a 0 Para a escolinha real Tentando o quarto gol Vai autorizar o árbitro Vai direto Olha aí De longe O goleiro vai spamar Spama o goleiro de novo E pega só Para a zaga do Ribeiro Magarengues Mas está marcado na falta É isso aí Está passando um Rapaz Rapaz Aí se fosse o outro goleiro Ele não tinha defendido a bola Tentando o quarto gol Já domina A torcida vai E o 7 já está amarelado O 7 já está amarelo O 7 já está amarelo E começa a cair no gramado O 7 já está amarelo O 7 já está amarelo Comece a falta dura Cai no gramado Para não ser expulso Cai no gramado Mas a falta não é para cartão A falta não é para cartão Segundo a arbitragem Não é para cartão Não é para cartão essa falta Já está tudo bem com o 7 Agora mudou o batedor Mudou o batedor agora O 7 vai para a barreira Mudou o batedor agora Vai o 4 A bomba Tiro de meta Uma bomba não Uma pedraquinha Tiro de meta Para o Ribeiro Magarengues A bomba é de 50 centavos O camisa 7 chuta Para a meta Do gramado Vamos ver quem sobeu Acabava esse jogo logo Laval 19 botou na frente Ele chuta Vai sair o goleiro Apenas protege Tira de meta Recupera a escolha real Laval 14 É o 19 Já botou a cabeça 4 Para correr Vai no ombro com ombro Leva melhor Na disputa Tenta cruzar O toque não foi intencional Lateral para o Ribeiro Magarengues Lateral para a escolha real Vai cobrar o número 24 Não Deixa para o jogador Camisa número 4 Lá vai para o ataque O 36 Faz a primeira finta Vai tentar fazer a segunda Em cima do 7 Vai para a linha de fundo E a zaga corta com o 19 Deu escanteio Escanteio pela ponta E jeito Não foi lateral Vai o 36 para a bola A chance do 4º gol Bora na área Corta o número 7 Do primeiro pau Quem pega a sobra Vai tentar calibrar o chute Ele manda lá no mercado Sentar o tiro de meta Agora só o Nabal faz a escolha real Que vence para o 3x0 E o jogador ali Que entrou agora há pouco O camisa número 14 Chama a torcida E a torcida do Ribeiro Magarengues Fica em silêncio E está parado Tem jogador caindo no chão E está caindo no gramado O jogador do Ribeiro Magarengues Da escolha real Ele vai ter que dar acréscimo No final do jogo Vai ter que dar acréscimo O 4º árbitro Anderson E vai chamar Maka Mais duas vestidas Na escolinha real O 15 Mais 3 O 15 O 21 E o jogador Com a camisa ali Depois nós vamos pegar O terceiro elemento Que vai ser substituído O 21 O 15 Já já veremos Que é outro jogador E um deles Vai sair ali Pela lateral do gramado Vai dar bola ao chão O árbitro Ele é aplaudido Pela torcida O jogador ali Que está na beira Do gramado Ele vai Ele vai ter que sair Ele vai sair do jogo Manda um beijinho Para o torcedor O camisa 36 Vai entrar O camisa 2 também O camisa 2 também Vai entrar Agora está em jogo Vamos pegar Esse momento final Bota na metade Do gramado Afasta a zaga Do time do Real E o 5 Com o primeiro do 5 No lugar do 15 Já já para Já já para o jogo A zaga corta de cabeça Duas vezes Tenta evitar sair Evita A bola sai Sai o combate Tudo Ribeiro Magalhães Tem a chance De ir para o ataque Para fazer o Umbaz Mexida O 5 vai entrar O 15 vai entrar No lugar do 5 O 15 vai entrar No lugar do 5 Mexendo Na escolinha real Aplaudido Pela torcida Do camisa 5 O 4 Sai para a entrada Do 2 Ele vai sair Ali pela linha Lateral Saiu ali pela linha Lateral Dois pode entrar E o 36 Sai para a entrada Do 21 Já estamos chegando Quase no fim do jogo Bola já no ataque Desce o time Do Ribeiro Magalhães Lá vai o 10 Chega a zaga A zaga Do das Coréia Real Tira do perigo E falta Dele Falta dura Do jogador Do Ribeiro Magalhães Do camisa 20 Em cima Do lateral esquerdo Da escolinha Real Volta para o time Da escolinha real Do campo de defesa Bota na boca Do gol A zaga Tenta afastar Passa por todo mundo Camisa 3 Camisa 3 Errado Camisa 31 Recupera Há um sanduíche Ali na linha Lateral Lateral Para escolher Real Vai cobrar o lateral Ali no setor esquerdo Tem 25 Para receber Bota na área Recebeu Não tem Embenzimento Não Evita saída Faz a manobra Para cima de 3 Tenta cruzear o galho E a zaga do Ribeiro Magalhães Sete de lateral Lateral para a escolinha real 3 a 0 3 a 0 Escolinha real Bota na área Tenta na linha Lateral da grande área Tenta dominar Recebe Vai cruzar Na boca do gol Olha o 36 A zaga tenta cortar Duas vezes Tira do perigo E o Camisa 7 Despaixa para a metade Do gramado Domina o time Da escolinha real É o Pedro Camisa 1 a 14 Chuta de longe Passa pela zaga Mas não passa pelo goleiro Que agarra firme E chuta para a metade Do gramado Do camisa No Pedro Desulto dominar E já dá um balão Para o outro Tenta no 17 Recupera o time Da escolinha real A zaga vai Vai no carrinho Lateral para a escolinha real Camisa número 14 Armo contra ataque Começa do campo De defesa ali Bola cedida Para a escolinha real De novo Vai cozinhando o galo Vai diminuindo Vai terminar a partida Daqui a pouco o árbitro Vai terminar Opa Mandou voltar Mandou voltar Mandou voltar Esse jogador Que está acompanhando Lateral aí Ele é novato No jogo Agora vai Agora vai Lança para ataque Tira de cabeça E é fim Do primeiro tempo Ou melhor Fim de jogo A escolinha real Está classificada E o Ribeiro Magarese Está eliminada Fim de jogo Vamos pegar aqui o lado Da torcida Ei, ei da escolinha real Classificados Olha ali Olha ali a festa Olha a festa Da escolinha real Olha a festa Da escolinha real Olha a festa Olha a festa Comemora Comemora É de neide né É de neide né É de neide Agora Agora cada jogo Agora as quartas Vai entrar os oito melhores Certo Obrigado dona Edilane né Isso Parece que nós vamos invadir o campo Parece que nós vamos invadir o campo Pega aqui os destaques E a escolinha real faz a festa Eu conheço essa escolinha real Jogando a lift Ganhando O sub treze E aqui Estão aqui tudo disputando O sub onze Agora Agora A partir das quartas de final Não vai ter jogo fácil Vai ter só jogo duro Só vai ter jogo duro Agora não tem mais nenhum jogo mamão não Agora é só jogão Meu amigo real do Renascença está usado Agora é só jogão meu amigo Agora é só jogão Não tem jogo fácil A partir das quartas de final Não vai ter jogo fácil Só vai ter jogaço Só vai ter jogaço Quem estiver bem preparado Vai para a semifinal E aí Na opinião Arbitragem Ah mas ladrona Roubou 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 Aqui é da escolinha Ribeiro Magarense Demais Pagaram quanto Para eles Pagaram quanto Fala aí meu juiz Pagou quanto Pagou quanto Pagou dois Eu estava dando Coisa toda hora ali Na cara dura Roubaram Gostei de ser É roubada Você é a mãe do jogador Eu sou a mãe de ninguém não Eu sou o primo do jogador ali A mãe a casa ali Ah certo Certo E Ainda bem que eu cortei o gesto obsceno O gesto obsceno do torcedor aqui O gesto obsceno do torcedor Vamos pegar aqui Vamos invadir o campo aqui E o pai também foi indignado Esse aqui é do Rizoleta né Esse aqui é do Rizoleta né Eu acho que eu pôs ele do Rizoleta Campeão naquela lift né Certo Vamos pegar aqui alguns destaques Cadê a indignação? Alguém tem mais alguma indignação? Vai todo mundo Vai todo mundo Cumprimentar todo mundo A escolinha real Vai cumprimentar os jogadores Do Do Ribeiro Magalhães Isso é fair play meu amigo Isso aí é fair play Isso eu chamo de fair play Tá certo Não deixa de estar errado não Tá corretíssimo Isso aí é fair play Os vencedores vão cumprimentar Os derrotados Tá mais que certo Não tem nada de errado Tem nada de errado Tá muito é certo Isso é fair play Isso é fair play Isso Isso é esportividade Isso é esportividade Isso é esportividade Os vencedores tem que cumprimentar Que perdeu né Como é teu nome? Icaro Gabriel Seu número? Não É agora Agora não tem mais jogo fácil Agora é só jogamos Quarta de final agora né Como é teu nome? Icaro Gabriel E o jogo? Muito bom Muito despegativo Despegativo Nós derramos um pênalti Mas conseguimos Se classificar Tudo bem Era para ser quatro Se não fosse o pênalti né? Sim Foi três Parabéns Obrigado Até na próxima fase A gente se encontra Deixa eu ver se eu pego aqui mais um jogador É o camiseta dezenove Como é seu nome? Eduardo É Eduardo Classificado E agora Agora é Buscar O título É Mas É assim mesmo né A gente vai perder Ganhar O importante É passar de fase É passar de fase Agora só falta definir Quem é o adversário Obrigado Como é seu nome? Eduardo Obrigado Eduardo Obrigado Eduardo Deixa eu ver aqui mais alguém Deixa eu pegar aqui o herói Um dos Olha ali É o Pedro Cabeça número 14 Estão ali ó Estão ali tirando a selfie Comemorando a vaga de classificados É o Pedro Quase que ele fazia hat-trick Pedro Maurício Não é o nome dele Vamos pegar o Pedro Dizem que com o Pedro em campo É tu Pedro Dizem que com o Pedro em campo Não tem pra cá em branco Se tu não tivesse perdido aquele pênalti Tu tinha feito hat-trick Classificado Agora é só saber o adversário Né Pedro? Sim Bem No próximo jogo A gente vai contra o Camisa 7 Um time muito É o Camisa 7? Não o Camisa 7 não foi eliminado? Sim Mas como ele foi campeão no ano passado Ah É a questão do 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 Melhor perdedor né? Sim A questão do melhor perdedor Então A gente tem que treinar mais Tocar mais a bola Pra enfrentar um time bom desse Tipo A gente tem que Melhorar muito Os toques O chute E a trabalhação de bola E tem que ter mente no jogo E Não sentir o jogo Não ficar nervoso E ficar de boa Obrigado Pedro É o Camisa 7 né? Ou seja O melhor perdedor Melhor perdedor Ou seja O atual campeão Ou seja Cuidado pra não ressuscitar o atual campeão Que eles foram eliminados Mas tiveram a segunda chance Que foram o melhor perdedor Por ter sido campeão no ano passado né? Sim Bem Já que é o Camisa 7 A gente tem que trabalhar a parte técnica Porque eles tem muita visão de jogo Apesar de ter pessoas pequenas Mas também não tem documento né? Isso Isso A gente tem que trabalhar a bola Trabalhar a finalização E tudo Porque a gente sempre tem que melhorar Você deixou um gol de falta Um gol de falta E o mesmo normal né? E o mesmo normal E ainda chutou um pênalti pra fora E podia ter feito o hat trick Pois é Mas Todo mundo erra né? Isso Obrigado igualmente Parabéns Aqui é seu pai é? Sim O mesmo nome dele? Maurício E aí Maurício Satisfeito com o garoto? Isso Agora já pega o atual campeão Do Sub-11 né? É isso aí E tomar cuidado né? Que ele tem um teste já pra Lá no Bahia Futebol Clube Já agendado pra fevereiro Ele aqui? Maurício Já tá Um dos selecionados lá do Bahia Futebol Clube Esporte Clube Bahia no caso Esporte Clube Bahia Ele e o Léo do Tiradente né? Sim Era pra ele essa semana Só como nós estamos no meio do campeonato A gente já adiou pra fevereiro Então se ele vai O Léo do Tiradente vai depois? Vai depois Vai depois que acabar o campeonato? Vai acabar o campeonato Exatamente É pra fazer É teste é? É teste lá no Bahia Pois é O meu nome? Maurício Maurício Parabéns pelo garoto Obrigado Agora vai pegar os atuais campeões Exatamente Trabalhar pra Tá cima dele Chega aqui Chega aqui pra Registrar uma foto Tá cima dele aqui Pois é Tu já tem quantos gols no campeonato? Cinco Mas o Léo já tem a treze né? O Léo do Tiradente Mas daqui que chegue aos treze dele Tem muito gol pra fazer né? Trabalhar Trabalhar né Pedro? Pedro e Maurício Obrigado Valeu Agora é sexta-feira né? Sexta-feira Nos encontraremos na sexta-feira Pra as quatro de final Dois jogos Dois jogos Aí depois mais dois jogos na segunda Obrigado Até a próxima Vamos fechar aqui nossa transmissão Vamos fechar aqui nossa transmissão Aqui das dependências do estádio Lendolfo Monteiro Tchau e até a próxima Tchau e até a próxima Tchau e até a próxima